Vocês que estiveram aqui, agora vamos calcular a nota do Enem. Vamos calcular. A nota do Enem foram divididas em quantos negócios. Cinco, né? Cinco. Cinco notas. Cinco. Assim, em instante, você pega as suas cinco matérias. Cinco. É, tecnologia, talalá, talalá. Redação, tudo. Cinco também. Opa. Você não pode vomitar. Cinco. Não vomita não. Por cinco. O resultado disso aqui tem que ser a mais de 680. O mínimo, o mínimo. Para entrar no FB. P, B, M, I. De primeira. M, I. Para você entrar no FB, você tem que ter 680. E um curso bom, né? Mais de 30 vagas, assim. Vamos dizer assim. Tem 30 vagas aqui. Vamos dizer que alguém já tenha feito 800. Uma turma de 30 pessoas. Ah, sim. A última nota de 300, essa 30 vagas, vai ser de 680. Dependendo do curso. Vamos dizer que tem uma turma de 15. Para a medicina. A nota, uma nota máxima de medicina, eu já vi uma pessoa com 1.500. E a divisão. E o último. Calabando com a cachorra e 780. Parabéns. Para o curso fraco. 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 E... Agora para uma turma com 45. Calabando com a cachorra. E aí, cachorra nojento. Uma turma de 45 para quê? Administração. É muito difícil ter 45. A última nota vai ser... As vagas são da 1. Administração. Vai ser... Máximo. 500. 510. É o pior curso que tem. Calabou o cachorro. Administração. 15. E... Cachorro. Dó, cheiro. Aqui na UFPB. Não sei como é a nota de atribuição para o outro curso. administração. 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 Esses aqui podem botar até para física e química Física e química Física e química Ninguém quer e química Ninguém aguenta e quem quer Todo mundo desiste São os cursos assim que só escolhe por último No último dia escolhe isso daqui Quem tem? Aí pronto Com um durado tempo Quanto tempo vai passando vamos ver a primeira chamada A primeira chamada a nota amiga vai ser de 690 Só que ele não escolhe esse curso ou desiste do negócio A segunda chamada Porque pronto Vai que eu escolho o FPB O FPB É Mas só que o curso que eu entrei bem também foi pelo ProUni O ProUni tem um curso melhor do que o do sistema público Vamos dizer que seja um dentista ou um de design Alguma coisa assim Oferece mais qualidade do que o FPB Por que? O SPB tem greve Greve É Tudo vagabundo Tudo vagabundo Estou motivado e escolhe o ProUni Certo Para fazer Isso mesmo Na escola particular Isso mesmo Vamos escolher isso Mas só que é gratuito O governo financia O governo financia O seu ingresso Michel Temer vai financiar você para vagabundar 100% 100% 100% 100% de Gratuita Gratuita Gratuito 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 Entendeu? É Gratuito Para você fumar só marconha A segunda chamada A segunda chamada Já é para 580 580 pontos E a terceira chamada Dos Renascente É Sorte Sorte Cagada Ele está na cagada Sorte Luke Good Luke Good Luke Good Luke Luke Vamos botar os evangélicos lá dentro Para se converter por ateís Ou Nunca 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 Seve E tu é o bicho Eu não soube inglês né When I want to be I My name is Islau 5, 5, 5. 5, 5. Você pega as suas 5... Uma... Take 5. Tecnologia, talalalala. Tecnologia, por... é... Summer. 5. Um, 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 um. 5, um, 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 um. O resultado disso aqui, resulte, tem que ser a mais de 600 e 80. 6, 8, 0. Vamos lá. O F, intro, o F, P, B, P, B, I, P de primeira. P, I, P, B. Pra você entrar no F, P, B, você deve ter 6, 180, 6, 8, 0. F, 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 F. F, 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 F. E um curso bom, né? Colo, mas de 30 vagas assim, vamos dizer assim, tem 30 vagas aqui. Vamos dizer que alguém já tinha feito 800. Uma turma de 8, de 30 pessoas. A última nota de 800, foi só 30 vagas. É os seus cintos. Os seus cintos e oitenta. Dependendo do curso. Vamos ver que tem uma turma de inscrição. Se inscreva aí no canal, pelo amor de Deus. Se inscreva nesse momento. Para a medicina. Anota. Uma nota máxima de medicina. Pronto, você está acompanhando aqui no canal. Se inscreva, por favor, para ganhar mais alguns auxílios e qualquer coisa que há de acontecer. Quando for em fevereiro, para a escolha do curso, a gente vai escolher junto. Ok. Esse canal aqui é muito bom. Tem muito hangout. Vocês podem participar e acompanhar todos os dias. Sempre trarei alguma coisa nova. Só que não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, colegas. Não esqueça de comentar isso com os seus parentes ou aqui mesmo. Não se esqueça de usufruir todos os vídeos que são bem ajustados, sem nenhum erro autográfico ou de gramática, porque eu sou uma pessoa muito estimulada para o conhecimento. compartilhe com seus melhores amigos, compartilhe com seus melhores amigos, compartilhe com todos aqueles que você tem conhecimento que serão boas pessoas para comigo e para agraviar cada vez mais. cada um de vocês são bem-vindos aqui. Se sinta assim em casa, pegue seu copo com água, porque vai ser um vídeo longo e incompreensível, abram suas mentes para o meu mundo, meu mundo distorcido e alterado. Sejam bem-vindos. Acompanhe o vídeo até o final. Até mais. E aí E aí E aí E aí